Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre nômades digitais. Nômadismo digital, você sabe o que é isso? Você sabe quem são essas pessoas? Bem, hoje eu vou te ensinar, na verdade eu vou dar uma pincelada bem por alto sobre o que isso significa. Eu já quero começar dizendo que esse é o tema da minha tese, então é uma coisa que eu tenho gostado muito de estudar. É uma coisa que eu tenho entrado bastante a fundo e tem assim muitas outras coisinhas assim envolvendo, sabe? Mas hoje eu quero trazer uma coisinha mais básica para você entender quem são os nômades digitais e o que isso significa ser um nômade digital, tá? Então isso é uma coisa que tem crescido muito nos últimos anos, principalmente agora nos últimos meses, nos últimos anos eu tenho ouvido falar muito mais sobre isso, né? Que é o nomadismo digital, o que basicamente isso significa, né? Então são pessoas que querem remar contra a maré, né? As pessoas que querem contra o paradigma do trabalho tradicional. O que é o trabalho tradicional? Aquele trabalho, né? Normalmente as pessoas lá, dos baby boomers, lá da geração X, lá atrás, tinha como trabalho, né? Trabalhar dentro de um escritório, cinco vezes por semana, ter aquele prazo para cumprir, né? E subir de hierarquia, ter um trabalho fixo, né? E tudo mais. Então esse tipo de trabalho que é o trabalho tradicional. E os nômades digitais vieram justamente para ir contra esse paradigma de trabalho, né? O que basicamente eles fazem? Eles não trabalham presos. Eles são seres humanos que não gostam de trabalhar preso, né? Então a flexibilidade, a mobilidade é tudo que eles mais desejam. O que e como que eles fazem para poder trabalhar assim? Com isso eles utilizam os meios digitais, a tecnologia em seu favor, né? A internet, a tecnologia, o computador, o laptop, o telefone, o smartphone de hoje em dia, os tablets, enfim, tudo que é de tecnologia para poder ajudá-los a trabalhar. Então eles trabalham online, eles trabalham de forma remota. Mas quem são esses profissionais? Hoje em dia existem diversos profissionais que são nômades digitais, né? Então desde que a sua profissão te permita trabalhar online, ou seja, não precisa estar em determinado local para trabalhar, basta você ter os meios da tecnologia e a internet a seu favor, você consiga, né, fazer, entregar o seu trabalho, você também pode ser um nome digital. Então hoje em dia os trabalhos mais básicos como nome digital, você pode ser um blogueiro, você pode ser um designer, de repente, pode ser um técnico de computador, ou aquelas pessoas, ou um programador, de repente, ou um desenhista, ou você pode dar consultoria, enfim, existem diversos tipos de profissões que podem englobar e como os nômades digitais. Então tem professores, tem muita gente que dá aula online, por exemplo, aula de inglês, algumas pessoas da consultoria também, de temas variados, psicólogos, até psicólogos podem ser um nome digital, né? Se você prestar consultoria online utilizando dos meios da tecnologia, tanto dos smartphones, da internet e tudo mais, como também dos aplicativos que tem hoje em dia, como, por exemplo, o Skype, você pode também fazer conferências e reuniões por Skype. Então tudo isso permite hoje em dia ter, né, essa vida, esse estilo de vida nômade. E o que basicamente engloba essa vida nômade? É uma vida que você não tá presa dentro de um escritório, em uma cidade só. Você até pode trabalhar, de repente, na sua casa, ou de um café, de um hotel, isso não importa. Mas desde que você tenha essa flexibilidade de ir e vir quando e como você quiser, né? O seu trabalho não depende, basicamente, de você ter que cumprir um horário, ter que cumprir dias. Você pode trabalhar 5 horas por dia, desde que você consiga cumprir aquilo que você fez. Ou, de repente, você pode ter que trabalhar 12 horas, porque, de repente, você não trabalhou 2 dias na semana. Ou seja, você faz aí os seus horários desde que você cumpra aquilo que precisa ser cumprido, né? Então você pode cumprir isso ou no Brasil, ou na Tailândia, ou na França, ou no Japão, onde quer que você esteja, né? Basicamente, a vida nômade, o nômade digital, é basicamente aquela pessoa que quer juntar a viagem com o trabalho. Então a pessoa viaja trabalhando, né? Existe coisa melhor do que isso, viajar trabalhando, né? Só que, assim, você não precisa necessariamente sair do seu trabalho pra fazer um trabalho próprio, pra começar uma coisa própria, trabalhar como freelance. Então, tem muitas pessoas que sim, que trabalham como freelance, mas isso não é essencial pra ser um nômade digital. De repente, por exemplo, se você trabalha numa empresa, vamos supor que você é um programador, você trabalha numa empresa. Muitas empresas, hoje em dia, já tem, já tá começando a ter esse tipo de visão, né? Que você não precisa prender o seu funcionário no escritório pra poder render. Inclusive, tem muitos funcionários que até rendem mais se não tiver no escritório, né? Se sentir um pouco mais de liberdade, um pouco mais de flexibilidade, consegue cumprir aquilo que precisa ser entregue. Então, tem muitas, hoje em dia, muitas empresas que permitem essa flexibilidade do trabalho não precisar ir pra empresa pra poder trabalhar, né? Por exemplo, eu morava na Irlanda e tinha várias pessoas, por exemplo, da Google, da IBM, que não precisavam ir todos os dias pro escritório. Se quisesse ficar um dia em casa, eu poderia, não tinha problema nenhum, desde que eu cumprisse o seu trabalho. Então, essas empresas, principalmente as empresas de tecnologia, tem sacado um pouco mais dessa questão de não precisar obrigar ninguém a cumprir certas coisas. Porque essa nova geração é uma geração que já não tá mais tão preocupada como as gerações antigas, de ter um trabalho fixo, de ter que ficar anos preso naquela empresa. Não, desde que se sinta bem, desde que se sinta um pouco mais livre, né? É o que importa. Então, essa é uma geração um pouco mais livre, um pouco mais móvel, né? E é a geração da tecnologia, que a gente não pode esquecer. Então, com isso, hoje em dia, tá começando a aumentar ainda mais esse desejo e essa curiosidade por essa vida mais nômade, tá bom? Então, como eu tava falando, em relação ao trabalho, né? Então, tem muitas empresas que permitem a pessoa ou ir, de vez em quando, pro escritório, ou se não quiser, não precisa nem ir. Então, isso permite o quê? Ah, ok, eu posso trabalhar um mês em um lugar, outro mês em outro, outro mês em outro. Então, se é uma pessoa que gosta de viajar, ótimo, porque junta essa vida de viajar com o trabalho também, né? Claro que existem muitas outras coisas por trás disso, né? Você também precisa ser uma pessoa responsável, você precisa entender que você tá viajando, mas você não é um turista 100%. Você tem que cumprir os seus prazos, tem que cumprir o seu trabalho. Claro que nesse meio tempo, né? De folga e tudo mais, dos horários que você faz, claro que você vai ter aí o seu final de semana, ou de repente, o finalzinho da tarde, um lugar paradisíaco que você escolheu, né? Então, essa vida é uma vida bem bacana, não é uma vida fácil, mas, claro, tem os seus ônibus e tem os seus bônus. Então, basta aí a pessoa conseguir adaptar e tentar se adaptar mesmo nesse estilo de vida, né? Realmente é um estilo de vida nômade, como os nômades de antigamente, né? Que eles faziam as suas tendinhas e iam de lugar pra lugar, onde tivesse os seus alimentos, onde tivesse maior possibilidade pra eles ficarem, era onde eles ficavam de tempos em tempos. Então, basicamente, os nômades digitais é isso. Enquanto aquele lugar te traz novidades, enquanto aquele lugar te desperta alguma coisa, fica lá. No momento que ele já não te interessa, mas, de repente, você já quer partir pra outro destino, pronto, você vai. E o seu trabalho não te prende pra isso, você não precisa cumprir nada, você não precisa ficar parada naquele lugar. Você pode ir pra onde você quiser. Isso é uma vida maravilhosa, né, gente? Bom, eu quero trazer muito mais assuntos desse aqui pro canal, até porque, como eu falei, é o assunto da minha tese, então tem muita coisa pra eu falar e pra eu acrescentar. Eu fiz também um artigo no meu blog sobre esse assunto, então vou deixar linkado aqui embaixo se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que é o nômade digital, que é esse estilo de nômade de vida, né, de nômade. Então é isso. Se vocês gostaram, dê aquele joinha, se inscrevam no canal e um grande beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho